Fala aí galera biker do meu Brasil, eu sou o Miele Rabelo e esse é o Mundo Motonbikes. Eu hoje trago aqui pra vocês o GPS da Shos G Plus, se não me engano é esse o nome dele. Ele está aqui, Shos G Plus, se vocês conseguirem ver. Ele é o GPS mais barato do mercado à venda, de todos os mercados. Procurei no Ebay, no AliExpress, no Wish, no Shopee, Mercado Livre, todos eles. E esse é o mais barato né. Comprei ele pra estar fazendo vídeos mais pra frente e tudo. Porque ele promete 25 horas de bateria, coisa que o celular aguenta muito pouco quando está conectado via GPS. Pra estar funcionando, entre outras coisas. Então por isso acho que vai ser um ganho pra gente. E eu vou estar aí fazendo os testes. Vamos agora hoje, tá fazendo aqui o unboxing dele. Pra estar vendo como ele é armazenado. Pra depois eu estar usando e dando minhas opiniões mais pra frente em outro vídeo. Tem outros materiais também que tem que estar dando a minha opinião. Que eu fiz o unboxing. Mas hoje eu estou fazendo o unboxing desse, valeu? Desde já, senta o dedo no like, se inscreva no canal. Me ajude a chegar meus inscritos aí e vamos em frente. Eu sou o Miele Rabelo e esse, esse é o Mundo Motonbikes. Valeu! Ana! Yahoo! Esse é o Mundo Motonbikes. Vamos lá então galera. Vamos estar fazendo aqui o unboxing dele. Está aqui na minha mão. Vou estar abrindo ele. Tem a fitinha. Vamos começar aqui a abertura. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Muito fácil de abrir. Já abriu. Aqui tem o manual dele. Né? Né? Em inglês. Ainda bem que não é em mandarim. Já que ele veio da China. Aqui está o manual de fato, ó. Nele todinho. Tem em mandarim. E tem também em inglês. Vamos ver se tem em português. Não. Não, não tem em português. Apenas em mandarim em inglês. Ele diz na embalagem que é compatível com a NT Plus. Eu tenho sensor de cadência e a fita de batimento cardíaco, né? Aqui ele diz que grava, né? O batimento cardíaco. Foi por isso que me levou a escolha desse... Desse... GPS. Ao invés de outros. E também pelo preço, né? Foi primariamente pelo preço, né? E aqui... Está... Tudo com ele, né? Mandarim e tudo. Vamos lá. Vamos ver ele aqui, ó. Abrindo a caixa. Vem com suporte, né? Pra tá prendendo ele no... No guidom da bike. Aqui, ó. Você prende aqui. Vem com esse suporte. Eu, no caso, eu optei já... Já também já trouxe já o suporte fixo. E aqui está a criança. Super leve. Pequeno. Né? Vamos agora estar ligando ele aqui. Pra ver como é que... Como é que ele funciona. Tem um botão um off. Vamos abrir. Vamos ligar agora. Pressionei. Vamos ver. Ligou. Vamos estar esperando ele entrar aqui, ó. Tá todo aceso. Vamos ver. Já achou. Tá com a bateria baixa. Mas já tá lá, ó. Gravando o tempo. Tudo, tudo mais. Entendeu? Vou estar depois pegando aqui minha cinta. Minha cinta cardíaca. Pra tá... Tentando ver como é que eu configuro com ele. Tá dando uma lida manual. Pra depois tá explicando melhor pra vocês. Mas... O unboxing sim era só isso. Vamos testar e depois eu trago minha avaliação dele. Valeu? Desde já. Se inscreva no canal. Compartilhe nossos vídeos. Deixe seu like. Deixa eu deixar meus inscritos. Valeu? Tchau. 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 organizando o pedal que eu já fiz e tudo com ele e poder tá vendo nós vamos estar abrindo o aplicativo né da da Shaws esse aplicativo aqui pera aí vamos estar clicando nele para estar abrindo ele né aí ele tá abrindo vamos aguardar um momentinho vamos lá pronto aqui agora vamos estar conectando ele a rede né ao wi-fi vamos aqui estar conectando o nosso wi-fi vamos em frente só aguardar um momentinho vamos lá vamos agora aqui botar para tentar novamente beleza agora nós vamos estar ligando o aparelho e vamos estar conectando o nosso celular o aparelho vamos lá vamos clicar em conectar aqui nesse pontinho ali bem vamos aguardar um momento ele agora ele vai tá aqui vai habilitar o bluetooth vamos botar agora de novo aqui conectar para estar buscando o o aparelho em si né que que vai estar agora fazendo parte vamos lá ó esperar um momentinho deixa eu tirar aqui da câmera daqui bota ela para baixo para não ficar atrapalhando para eu tá achando aqui o aparelho que já tá aqui atrás da da foto só um momento pera aí agora vai lá tá vendo aí ó aparelho vamos lá já cliquei nele pronto agora ele tá carregando vamos aguardar um momentinho agora vou clicar em armazenamento para poder tá vendo o que que tem nele aí está aparecendo agora uma atividade que eu fiz fiz no sábado que já já tá até sincronizada já tanto com o meu estrava quanto meu training pics né que é um programa próprio da própria choice g plus né que ela grava os pedazes e tudo que a rota quer ver só tá mostrando aqui para vocês como é que é que eu que eu acesso agora aí como é que configura vamos em frente cliquei em perfil já está aí ó clicando mostrando estrava conectado e o treino pics também conectado né agora vou estar mostrando para vocês como colocar as informações do atleta tá vendo aqui informações isso não não nasci nessa data vamos agora que tá colocando a minha data de nascimento cliquei em cima do ano agora vou selecionar o meu ano de nascimento agora vou voltar aqui até o mês de janeiro que foi o mês que eu nasci né vamos estar voltando e clicar no dia 30 de janeiro isso mesmo o dia do meu aniversário se quiser me dar presente a gente aceita agora selecionei sexo agora minha altura 1 metro e 70 isso deixa eu achar aqui 1 metro e 70 que a meta chegando 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 chegou pronto e agora mil pesos 72 kg peso atual é rapaz tô bem gordinho tô com 115 não tô com 72 vamos lá deixa eu achar aqui e chegando chegando cheguei pronto configurei agora vou salvar clicar na tela na seta para voltar entendeu vamos voltar voltando aqui só mais um pouquinho pronto agora já tá tudo configurado direitinho vamos estar vendo aqui o pedal ó vou clicar aqui começou um momento vou clicar em cima do caminho que fiz no sábado peraí e deu erro mas ele salva direitinho se você me acompanha se consegue ver no estravo esse caminho que eu fiz no sábado bem legal e tudo configurado direitinho os dados cadência tudo tudo mais entendeu se você pode conferir lá que você vai vai ver tudo conectar aqui no estravo que já tá configurado e vamos nessa me acompanha lá que você vai ver as coisas agora está invertendo aqui a câmera para estar mostrando as coisas para você né ali eu selecionei qual é o o o aparelho vamos lá aqui agora vou configurar já está configurado o horário ele pega a hora do gps você configura a faixa de horário menos 3 entendeu do do aparelho para poder tá pegando a hora que no brasil é menos 3 a unidade métrica tudo se põe ali né aqui tudinho funcionando a configuração da bicicleta vou ter as configurações da bicicleta da calói 10 porque eu pretendo estar pondo o meu sensor de cadência e de rotação nela eu tô usando ela no treino de rolo nem dó e foi para isso um dos motivos de ter comprado com esse gplus né esse com a tecnologia nt mais poder estar fazendo isso ter especificamente para ela então essa foi a minha ideia beleza teleconfigurado calói 10 agora vamos voltar aqui e vamos voltando só mais um pouquinho calma aí a lata limétrico sistema imperial fuso horário tudo ele direitinho atualizei o firmware dele ele precisou ser atualizado tá direito né e agora deixa eu inverter a câmera que você tá vendo mais coisa para tá pareando vamos em frente então galera vamos lá tentar pela quarta vez aqui tá mostrando aqui na mão como é que funciona se você não tiver o celular como é que você pode configurar ele né segura aqui vamos tá ligando liga que não tinha feito naquela vez agora já usei já fiz trilha tudo só esperando aí carregar vamos lá vai 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 vamos esperar carregar vou dar um pause pronto carregou vamos lá aqui né vamos estar configurando ele ele vamos ver quem tem chegado agora né só desligar a luz aqui do celular chegou agora como é que vou configurar segura os dois botões aqui mantém eles seguros pronto eu com a cinta nt mais ou com o medidor de cadência perto ele já detectaria e já estaria sincronizado né minha cinta já tá sincronizada mas ela tá guardada né está mudando aqui p1 p1 aqui ele vai tá pedindo a circunferência da sua roda você consegue olhar em sites do garmin e disponibiliza entre outros disponibiliza ou o diâmetro da circunferência da sua roda vai saber qual pneu que você usa na sua bicicleta no meu caso é um pneu de 29 por 2.1 beleza aí mas aqui tá com a medida do 27 com o pneu de 1 quarto que é da calói 10 que é o que eu pretendo utilizar beleza vamos lá próximo ele tá mudando ali ó quando chega no número eu clico nesse aqui ele vai tá subindo o número né nesse caso já tá configurado não vou tá mudando vamos próximo p2 p2 ele quer saber isso aqui ó tá vendo tá piscando quilômetro por hora então é vai ser se ele vai pegar na medida imperial ou na métrica você configura aqui vamos clicar de novo p3 p3 ele pega quantidade de horas a menos no caso do brasil frente ao meridiano né de granite ele pega esse esse f seria menos 3 né o nosso padrão de hora né então já estaria configurado o nosso padrão de hora vai voltar agora para o p1 quando eu voltar né que no caso já tá configurado terminei de configurar os dois segura ambos de novo e ele volta né aqui clicando e tem um dômetro não seria quando eu tô correndo né aqui agora tá já com a hora e me mostrando o total do 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 desculpa hora do aqui do caramba tá rodômetro total por aí vai se eu fosse correr que eu descobri eu prendo aí na bicicleta quando você eu dou play para saber quando ele tem que começar a gravar terminei de fazer o meu circuito né meu pedal eu venho aqui nele segura esse pause e ele entende que eu terminei a corrida ao invés de só clicar no pause uma vez eu seguro entende que eu terminei a corrida e salva essa corrida entendeu para tá já armazenada nele aí para eu baixar eu parei ele com o aplicativo do celular via bluetooth e vou lá e e faço sincronismo sincronismo demora um pouco não é rápido não então é bom fazer sem pressa entendeu demorou em torno de circuito de 40 de 80 km levou 10 minutos 12 minutos né para fazer a transferência para o meu celular e depois a com a transferência do celular para o estrava foi rápido é automático beleza então agora para desligar só pegar cliquei no botão aqui de liga e desliga mantiva desligou então apenas isso então galera apesar de ter um monte de de bonés como gravei agora depois desse monte de trilho tudo que eu fiz vira ali 80 km foi bem bem legal fiz nesse final de semana né mas tudo bem vamos lá então galera esse foi a apresentação do gps espero que tenham gostado deixe seus comentários suas dúvidas recomendações que vocês quiserem estar vendo aqui ideias e tudo vou estar fazendo um vídeo mais para frente de uma avaliação desse gps para estar falando aqui que eu achei de fato dele entendeu os pontos próximos pontos contras e é isso galera espero que tenham gostado aí se inscreva no canal me ajude a chegar meus inscritos aí indique para os amigos estiverem pretendendo comprar então se vocês estiverem pretendendo também espero que vocês tenham gostado e quero muita inscrição de vocês aí galera desde eu sou Miele Rabelo e esse esse é o mundo motobike foi um canal feito com todo carinho para vocês espero que vocês tenham curtido muito valeu vamos em frente galera forte abraço fiquem bem se protejam e vamos lá valeu e aí e aí e aí e aí